Em Caratinga, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer os crimes de agiotagem e extorsão. O investigado tem 43 anos e já tinha sido investigado por outras ocorrências. Na entrevista a seguir, o delegado Luiz Eduardo Moura, com base na lei, explica, entre outras coisas, como se configura o crime de agiotagem. Existe um tipo penal que prevê a punição para quem, pessoa física, se passa por instituição financeira, cobrando juros acima do mercado, que é o crime de usura, também conhecido como uma agiotagem. Além de praticar esse crime, se a pessoa não pagasse a dívida ou atrasasse por qualquer motivo o pagamento dos juros, ele não buscava os meios legais, sei o que, poder judiciar, uma ação de cobrança, uma execução fiscal, ele utilizava da força. Então ele passava a ameaçar, perseguir e agredir, praticar lesão corporal contra as vítimas, com uma forma de forçar o pagamento de quantias, muitas vezes, superiores às devidas. Então por isso que a Polícia Civil entende que, além do crime de agiotagem ou crime de usura, ele também praticava o crime de extorsão. Porque, mediante grave ameaça e violência, ele exigia quantia em dinheiro, é o que configura o crime de extorsão. Em um dos casos, ele chegou a permanecer durante várias horas na porta da residência da vítima, ameaçando, deneguindo a imagem dele, danificando o patrimônio privado. Ele chegou a danificar a casa dessa vítima. E aí, com base nessas informações, com base na extrema violência e na gravidade das ameaças que eram praticadas contra a vítima, seus familiares e filhos, a Polícia Civil representou pela busca-apreensão e prisão preventiva do investigado, que foi deferida na data de ontem e cumprida na data de hoje.